E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta vez, como hoje é quarta, quarta-feira tem o que? Tem Boruto. Então tem análise do Boruto aqui, tá? Toda quarta pode vir, tá? Que anúncio legal. E galera, esse episódio de hoje, episódio 2, eu queria começar dizendo pra vocês, perdão, tá? Porque no primeiro episódio eu não fiz análise, não análise, mas tipo, não mostrei nenhum trechinho pra vocês, nem falei o que eu achei da abertura do anime, tá? E tipo, a gente sabe que Naruto, cara, se tem uma coisa que um Naruto sabe fazer, desde o clássico até o Shippuden, todas as aberturas, é abertura. E não teve uma abertura que eu não gostei. Obviamente, tiveram umas que eu falei, ah, essa daqui é, hum... Mas a maioria foi muito boa. E com o Boruto não podia ser diferente. Obviamente, não tá no padrão lá em cima de Naruto, né? Mas foi uma abertura muito boa, eu gostei. Confiram então, galera, um trecho aí, tá? Cara, eu queria começar aqui, na licença de episódio, falando em nojo e nojento. O cara, o filho de Sai, ele é muito chato, velho. Ele é muito, eu não poderia dizer, eu nunca gostei tanto do Sai, mas já tiveram algumas cenas que ele foi um personagem legal. Mas esse nojento, caraca, repugnante. O Boruto foi dar a mão pra ele e ele deu um tapa, né? E, enfim. Outra coisa, aparentemente, aparentemente, tá? O Boruto tem o mesmo problema que o Naruto. Obviamente, o Naruto nasceu, tipo assim, com o pai dele morto, sem mãe também. Então, o Naruto era um menino órfão, né? E todo mundo ficava com raiva dele, porque a raposa tava dentro dele. Obviamente, não é nesse nível que o Boruto chegou, tá? O Boruto tá tranquilo. Mas a galera da classe, todo mundo ficou falando, assim como o título do episódio, o filho do Hokage. Todo mundo ficou falando que o Boruto tava lá porque era filho do Hokage. Que, se tivesse acontecido aquele acidente do episódio anterior com qualquer um outro, seria expulso. Mas, como o Boruto é filho do Hokage, pegaram leve. Então, mano, já tem esse, rola esse preconceitozinho aí dentro da escola. O que é bastante interessante. Vamos ver como o Boruto consegue se sair. Galera, uma coisa que, mano, eu não podia, sem dúvidas, ficar sem analisar, mas sem falar aqui também, analisar com vocês. É perguntar a opinião de vocês. O que vocês acharam do Shin e da Anko? Anko, né, é uma personagem, na minha opinião, pelo menos, era uma das personagens mais sexys do Naruto, né? Naruto clássico, Naruto Shippuden. Era realmente muito legal. E no Boruto, agora, ela tá meio gordinha, né? Enfim, eu não entendi nada, mano. Mas tá meio estranho, mas tudo bem. E o Shino, eu nem reconheceria o Shino. A gente sabe que o Shino, aí ele teve a mudança do clássico pro Shippuden. Ele mudou bastante. Mas se não tivessem falado que aquele cara era o Shino, o professor de Boruto, eu não tinha... Eu ia falar, é, não sei quem é esse cara, não. Esse cara é um personagem de segunda categoria, né? Aqueles que ficam figurantes só de fundo mesmo. Porque, realmente, eu não sabia quem era o Boruto, quem era o cara, velho. Aí, era a Shino, eu, what the fuck? Aí, depois de muito, num clima lá, muito loucão do Boruto, nesse segundo episódio, a gente conheceu, não finalmente, na verdade, né? Porque eu não vou falar que é, porque como é, aí tá meio complicado. Mas a gente viu lá o Iawabi, ok? Eu acho que é assim que você pronuncia, I-A-Wabi, né? Que é um cara, mano, que, não sei não, um cara muito estranho. Então, ele é repetente, né? O Shikadai, que é o filho do Shigamaru, falou. Aí, o Boruto, esse cara é repetente, já repetiu duas vezes de ano, no lalala. Então, é bem mais velho, né? E tem mais técnicas, sabe lutar melhor. E aí, ele começou a falar coisa pro Boruto. E aí, mano, o Boruto foi lutar contra ele. Mano do céu. Já no segundo episódio aí, uma batalha épica, né? Quer dizer, não tão épica assim, mas o que que acontece, galera? É, o Boruto, a gente sabe que o Boruto tá no nível de um estudante de classe, né? Entrou pra academia agora, assim como todos os outros. Então, a gente não poderia esperar uma luta catastrófica, né? Eles tão aprendendo ainda as técnicas. Mostra aí que é mais ou menos ali no Naruto, no primeiro episódio, segundo, terceiro, que não era tão fortinho, não, né? O Naruto lá na época dos sapos, era mais ou menos aquele ainda. Aquele Naruto ali, com certeza, era mais forte, né? Então, o nível dele estava achando interessante. Só que aí, ele foi lutar, mano. E quando ele foi, eu vi a nostalgia se passando diante dos meus olhos, da minha cabeça, galera. Simplesmente, quando eu vi aquela mão assim, cara. Eu acho que a mão tava assim. Só pra não falar besteira, eu acho, tá? Ou assim. Enfim, eu lembrei logo daquele torneio, mano. Que o Rock Lee lutou contra o Gara. Que o Naruto lutou contra o Kiba. Que o Neji lutou contra a Hinata. Nossa, foi uma nostalgia total, né? Daquele torneio que rolou lá. Muito legal ver o Boruto lutando lá. Esse Iawabe, né? Ele tem um conceito bastante interessante. Ele chegou a falar que o Naruto é o ninja mais poderoso de todos os tempos. Ultrapassando aí Madara e Hashirama. E pra ele ter falado isso, realmente é uma coisa que o Akira... Que o Akira Toriyama, né? Leva. Parabéns. Mas o Akira Toriyama é porque Dragon Ball Super, né? Boruto, tô meio louco. Enfim, que o Masaki Kishimoto, galera... Queria que a gente soubesse isso, tá? Porque aquela informação não seria... Enfim, se fosse pra falar de boca pra fora, ele nem falaria. Que o Naruto simplesmente é o ninja mais poderoso de todos os tempos. Ultrapassando aí, tá? O Madara e o Hashirama. Se você não acha, fazer o que mais, né, mano? O criador que falou. Enfim, eu achei muito legal isso. Concordo, sem dúvidas, né? O Naruto da Guerra, nível insano de poder. E aí, mano, o Boruto foi lutar contra o Iawabi, né? E aí a gente viu que ele sabia usar até o Doton. Mas ele tem um conceito, como eu tava falando, ele tem um conceito bastante interessante. Que ele acha que um ninja é medido somente pela força, né? Que não importa ali, não precisa estudar as técnicas e nada. Basta só ter força, ter ninjutsu, esse tipo de coisa que já tá legalzinho, né? Obviamente eu não concordo com isso, né? E o Boruto conseguiu lá derrotá-lo, entre aspas, né? Porque ele ia ferrar com o Boruto. Só que aí ele mesmo desistiu porque ele viu que ele quebrou a própria regra. Então a gente pode ver que ele é um homem ainda de conceito, pelo menos, né? Ele falou que não poderia usar arma e ele foi usar. Depois avisaram pra ele e ele mesmo parou com a batalha, né? Desistiu. E deu vitória aí ao Boruto, entre aspas. Outra coisa interessante, galera, é em relação à Sarada. Quando o Boruto tava lutando contra o Iyawaki, a Sarada ficou meio tremulo ali. Então por que ela ficou tremendo, velho? Será que é porque ela gosta do Boruto? Será que é porque ela queria chegar lá e arrebentar todo mundo? Porque ela queria mostrar sua força? Eu não sei, tá? Comento o que vocês acham aqui embaixo. No fim, a gente viu o Iyawaki simplesmente fazendo as pazes com o Boruto, falando lá, sentando lá, voltando à classe, né? Então eu não sei de mais coisa. Agora eu tenho uma coisa pra perguntar pra vocês, galera. O Iyawabi é o Kawaki? O Tenki é o Kawaki? Eu realmente não sei. Comenta o que vocês acham de novo aqui embaixo nos comentários. Provavelmente vai sair muita teoria falando que qualquer um dos dois seja. Mas eu não vou falar nada até agora porque eu não gosto de, enfim, falar teorias que eu não acredito por enquanto. É muito cedo pra falar alguma coisa. Mas tá aí, né? As duas possíveis pessoas que poderão ser. Na minha opinião, o cara que é vai aparecer no anime ainda. Absolutamente ele não apareceu, mas a gente tem que assistir pra ver o que vai rolar. Porque quando se trata de Naruto, tudo é possível, né, galera? Então é isso aí. Muito obrigado a vocês assistiram. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal e deixa o seu comentário aqui embaixo sobre o episódio. Muito obrigado a vocês assistiram. Valeu. Falou. Fui.